Boletim TV Universo Olá, seja bem-vindo ao Boletim TV Universo. Confira agora os principais destaques do dia. Niterói será palco do espetáculo Velho Circo Novo Mundo. O motorista tenta arrancar a placa de sinalização no Vital Brasil, em Niterói. Hoje, dia 6 de dezembro, está no ar o Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal O São Gonçalo e Rádio Mania. O espetáculo Velho Circo Novo Mundo chega em Niterói neste sábado. Uma mistura envolvente de poesia, literatura, teatro e cultura popular promete encantar o público. Mais informações com Eduarda Ramos. O espetáculo Velho Circo Novo Mundo chega em Niterói com clássicos da literatura. O grupo Palhaestônicos apresenta o espetáculo Velho Circo Novo Mundo em Niterói no próximo sábado, dia 7 de dezembro, às 16h, no Teatro do Sesc Niterói. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o grupo Palhaestônicos. E vamos estar no Sesc Niterói no dia 7 de dezembro. O espetáculo Velho Circo Novo Mundo, circulando pelo Sesc Pulsar. A partir das 16h, venham todos, a gente vai ter intérprete de Libras. Se você não pode perder, venham todos! A peça mistura humor, literatura e habilidades circenses em uma apresentação que promete encantar todas as idades. Com classificação livre e intérprete de Libras, o espetáculo traz releituras cômicas de clássicos como Romeo e Julieta e Don Quixote. Malabarismo, monociclo e muita palhaçaria dão vida aos personagens, garantindo momentos de diversão para toda a família. Os ingressos têm preços populares e a temporada segue para a região serrana. A duração do espetáculo é de 45 minutos. Eduarda Ramos para o Boletim TV Universo. Obrigado, Eduarda. E uma cena inusitada chamou a atenção de quem passava no Vital Brasil em Niterói. O motorista tentou arrancar uma placa de sinalização para passar com seu veículo na manhã desta sexta-feira. O motorista do caminhão foi flagrado no bairro Vital Brasil, em Niterói. A ação registrada por pedestres mostrou um homem golpeando a base do poste que sustentava a placa. A prefeitura de Niterói informou que a estrutura permanece intacta e orientou a população a denunciar casos de vandalismo pelo telefone 153 ou 190. O motorista deixou o local antes de ser identificado. Que situação! Imagina se essa moda pega! E assim, encerramos mais um Boletim TV Universo. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Siga a TV Universo pelas suas redes sociais pelo arroba TV Universo 32. Um ótimo final de semana e a gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho